Assassin's Creed Valhalla foi anunciado e parece ser um tiro muito certo na franquia se tudo o que foi dito pelos diretores até agora for verdade. Embora no próximo dia 7 agora a gente consiga ver de fato um gameplay sólido, algumas coisinhas já estão saltando na internet e a gente vai falar sobre isso. Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o que parece ser aí pitadas do que a gente vai ver no próximo dia 7 de maio lá no evento da Microsoft. E pra quem não tá sabendo, né, quinta-feira que vem, ao meio-dia se não me engano, teremos aí a revelação oficial do gameplay do novo jogo. Mas algumas informações começaram a surgir e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. O usuário do Twitter Axis de Animus publicou hoje algumas informações de gameplay, tá? Segundo ele o jogo vai priorizar um valor de nome poder sobre os níveis numéricos. Isso vai levar em conta as habilidades e equipamentos que o jogador equipou no boneco. O que eu consigo entender com isso aqui é que em algum momento do jogo nós teremos algo como uma barra ou pontos por nome poder, né, classificados em números. É isso? Tipo, poder 1, poder 2, poder 3. Faz sentido pra vocês? Você consegue entender algo diferente disso? Comenta aí, tá? Seria esse valor de nome poder que vai substituir os níveis, né, já que foi dito que nós não vamos precisar mais ficar grindando pra poder enfrentar os inimigos? Não vai existir mais esse lance de níveis, né? Será? Não sei. A árvore de habilidade, ela vai ser familiar aos jogadores, mas diferente das árvores que nós vimos em Origins e Odyssey. O jogo, ele vai permitir que habilidades furtivas sejam desbloqueadas e que, segundo o que tá escrito aqui, são autênticas do período. Lá em Odyssey, pessoal, a gente tinha aquelas habilidades de assassinato, que a gente pode até fazer uma comparação aqui, né? Lá a gente conseguia lançar, por exemplo, a arma a uma longa distância e aparecer logo do lado do inimigo pra finalizar, né? Vocês lembram isso? Tipo Final Fantasy XV, né? Então, ao que parece, a gente também vai ter aqui algumas habilidades exclusivas de furtividade, mas diferente de Odyssey, aqui elas serão coisas mais pé no chão, né? Ataques baseados no período histórico, é o que eu consigo entender. Vamos interagir com animais no gameplay. Desde o trailer, pra falar a verdade, a gente viu publicações que apontam um certo conteúdo adicional aos que fizerem a pré-compra, e a imagem que usaram pra divulgar isso, né? É exatamente essa daqui, ó. Aqui, vemos um urso ao lado do protagonista, que claramente não o vê como inimigo, né? E dá-se a entender que a gente vai ter novamente a habilidade de domar animais no jogo, como havia em Odyssey, né? Ou algo muito próximo disso. Em uma das edições vendidas, vemos claramente uma montaria de nome Lobo Hattie. Vamos falar mais sobre o Hattie da mitologia futuramente aqui no canal. Mas o foco agora é entender que esse cachorão, esse lobo absurdamente grande, vai ser uma skin de montaria, né? E embora o jogo já tenha sido confirmado que teremos elementos mitológicos, mas, fundamentado em história real, ter uma skin dessa, a escolha do jogador, né? É da hora demais. Eu mesmo vou usar esse bicho. Da mesma maneira, nós teremos skins pro Corvo, galera. Isso não é algo novo, tá? Porque a gente já viu isso lá em Origins, quando completamos o Discovery Tour, né? Era possível conseguir aí uma skin branca pra Senu, vocês se lembram? E por falar no Corvo, em uma entrevista, o produtor Julien Lafriere, ou é Lafriere, não sei como é que se fala, Ele disse que várias novas habilidades serão adicionadas à ave, né? Abre aspas. Usamos isso como um motivo pra re-explorar a maneira como os jogadores podem analisar o mundo, verificar, explorar o mundo, pra que seja menos dependente da HUD, fecha aspas. O que mais me chamou a atenção aqui foi esse lance de ficar menos dependente do HUD, né? Eu entendo que, quando usarmos o Corvo, ele pode não listar mais as coisas, os itens, claramente, como a gente vê nos jogos anteriores, mas sim algum movimento, alguma coisa em determinado ponto ali da localidade que vai nos dizer que, olha, ali tem coisa. Bora lá dar uma explorada naquela região. Isso, de certa forma, pra mim, é legal, porque vai meio que instigar a curiosidade do jogador pra ir até lá e descobrir o que tá rolando, né? Tipo, imagina que você tá sobrevoando uma mata, né, e vê uma fumaça. Mano, aquilo é sinal que existe alguma coisa pegando ali, né? Se a gente for lá, vai encontrar alguma coisa, vai enfrentar alguém, não sei. Provavelmente, a gente vai entender como isso vai funcionar de verdade no gameplay que vamos ver na próxima quinta-feira, dia 7. Já foi dito, né, que teremos aí assentamentos no jogo. Inclusive, eu tô preparando um vídeo só sobre isso e que ele vai ser o foco total no gameplay. Mas isso não significa que não possamos explorar. Muito pelo contrário. Como eu já falei em vídeos anteriores e repito aqui, o mapa vai ter inúmeros itens e informações muito relevantes que todos os jogadores precisam conhecer. Inclusive, pessoal, segundo o diretor narrativo, detalhes que farão links com os outros 12 títulos da franquia já lançados. Então, vale a pena explorar. E com certeza, a ave vai ser de extrema valia nesses momentos durante esse nosso gameplay, durante a nossa exploração em si. Os relacionamentos vão continuar em Valhalla. Você vai ter a oportunidade de, se quiser, né, relacionar com personagens no gameplay. Seja eles do mesmo sexo ou não. É você quem decide. Teremos um combate brutal nunca antes visto na franquia. E é, pela primeira vez, vamos encontrar algo mais visceral, né, pelo que eu entendi até agora, no novo jogo da Ubisoft. Decapitação de membros. Vai ser um diferencial muito bem-vindo ao título. Porque, meu, é uma das coisas que, cara, eu tenho mais comentado aqui com vocês no canal, né, e nas lives. Pô, se temos aí um jogo viking, obrigatoriamente temos que ver algumas decapitações, cara. Isso tem que acontecer. Ainda eu sempre usei como referência aí o Shadow of War, Shadow of Mordor, né, que a gente tira a cabeça dos orcs fora, braço, perna. É, galera, o negócio aqui vai pegar. Viva! Isso tinha que acontecer. Os personagens vão ser customizáveis desde cabelos e armaduras, né, até armas e tatuagem. Podemos ver nessa imagem que, aparentemente, o personagem mais parrudo, mais forte, é o da nossa direita, né, mas isso nem sempre pode ser uma verdade. Segundo os diretores, será possível manter a mesma gear do início ao final do jogo, já que dessa vez, né, repito, segundo eles aí, não teremos níveis no jogo. Eu juro, eu tô hiper curioso pra entender como que um RPG vai ignorar os níveis, mas, continuando aqui, se isso realmente for, né, fato, podemos dizer que este primeiro da esquerda aqui, com o traje base do jogo e tal, pode ser até mais forte, simplesmente porque talvez ele tenha aí as melhores runas, né, que, por falar nisso, é algo que vai ser adicionado ao jogo, foi dito que teremos runas, inclusive, em edições especiais do jogo, vocês vão receber aí kits de runas específicas. Não sabemos ainda como isso funciona, mas, na minha cabeça, eu tô entendendo que isso aí vai ser como os atributos que nós temos nas armas e nas armaduras, lá em Assassin's Creed Odyssey e Origin, saca? A gente não tem, a gente não consegue encontrar itens, mudar aí os seus perks, né, parece que as runas vão ser algo determinantes nas peças pra dizer se nós estamos melhorando, se estamos evoluindo ou não. Honestamente, eu tô curioso pra caramba, eu preciso ver isso no próximo gameplay e, por ser algo novo, eu duvido que ficará de fora, né, eles vão mostrar com certeza, sim. Por falar em armas, galera, a gente vai ter a possibilidade de colocar uma em cada mão. Notem que o nosso personagem do meio, por exemplo, né, tem uma espada e um sei lá o que na outra mão, que é muito foda pro sinal. Segundo os diretores, a liberdade é tamanha, que se a gente quiser jogar com dois escudos, a gente vai ter total liberdade pra fazer isso. Como vai funcionar, eu não faço a mínima ideia, mas com certeza eu vou testar, é claro que vou. Isso ficou bem legal, porque os escudos, né, eram de grande ajuda lá em Origins, quem jogou sabe disso. E muitas pessoas ficaram aí chateadas, né, ou mesmo acharam um cúmulo em Odyssey, um jogo focado em espartanos, não ter escudo, saca? Agora, é você quem decide em Valhalla. Quer um escudo? Usa. Não quer? Não usa. Quer demais? Pegue dois deles. Vai ser bem legal. Mercenários online. Bom, ao que parece, pessoal, o jogo vai permitir que cada jogador crie e personalize seus mercenários, né, seus atacantes vikings aí, clã, pra recrutar a galera ou mesmo compartilhar online com seus amigos pra que eles possam usar esses personagens que você criou em seus próprios ataques. Então, assim, dá-se a entender que nos ataques, né, que a gente vai ter que fazer, tipo batalha pra conquista de território em Odyssey, saca? Nós não vamos ter simplesmente aqueles NPCs inúteis ao nosso lado, não. Nós vamos lutar com o nosso clã, personagens que nós vamos caracterizá-los da maneira que a gente quer e podemos compartilhar com os amigos pra que possam utilizar esses mesmos personagens no gameplay deles, cara. Isso é algo totalmente novo, eu acho muito louco e também quero experimentar, com certeza. E você, o que você acha disso aí? Vai ser legal, né, meu? Pô, a gente poder compartilhar aí os personagens... Ah, vai ser legal sim, vai ser legal, com certeza vai ser legal. Uma coisa que já foi perguntado, pessoal, bastante aqui no canal é sobre o capuz, né? Porque nós temos ali o nosso personagem viking sem capuz em tudo que foi mostrado até agora, seja em imagens, trailers, enfim, não mostra o cara usando capuz. Porém, pessoal, já tá confirmado que sim, nós teremos o capuz de novo, tá? E vai ficar, por conta do jogador, querer utilizá-lo pra cima, né, com o capuz ou sem ele, como já acontece em Origins e em Odyssey, beleza? No jogo, Eivor será um líder, tá? Vai ter senso de humor sim, aquela cara brava esconde uma outra personalidade. E ele vai ser um personagem um pouco mais velho do que os personagens principais, comuns, na franquia Assassin's Creed, logo no início, né, de seus jogos. Então a gente já vai começar aí com um personagem já bem maduro, vivido, né? E vamos ver o que que rola aí. Eu acho que a parte mais interessante pra mim, o que eu tô mais curioso pra ver, é como que ele vai encontrar com os ocultos, né, os prótos, os assassinos, como que vai se desenrolar isso aí, tô bem curioso. Até porque a própria página Axis de Animus publicou que o jogo vai contar a história de como Eivor desempenhou aí um papel muito central na evolução dos assassinos e templários na sua guerra aí de milênios antes e depois também, né? Eu tô falando, caras, esse jogo vai revelar muita coisa. E não é à toa, não, que no trailer muita gente, né, fez várias comparações de cenas entre o trailer de Revelations com esse novo. Porque, olha, cara, eu tô pendendo a acreditar que sim, esse vai ser um Revelations 2.0 aí, onde muita coisa vai ser explicada, como o próprio Darby McDevitt falou, né? Será um jogo onde vamos colocar pingos nos is, então te prepara. Liberdade no gameplay. Como eu comentei com vocês em outros vídeos, inclusive aqui falamos um pouquinho, caras, vocês vão poder fazer no jogo o que vocês quiserem. Liberdade é um dos aspectos principais em Assassin's Creed Valhalla, com várias atividades, como eu falei pra vocês agora há pouco, né? Você pode simplesmente ter relações com outros personagens, você pode escolher entre homem e mulher, nós já falamos aqui, você pode fazer atividades como caça, pesca, né? Inclusive, vão ter ali dentro do seu assentamento jogos e atividades exclusivas, coisas que eram únicas dos vikings em sua época pra você fazer, incluindo, eu quero só ver como vai funcionar isso, incluindo algo como um campeonato ou disputa, né? De insultos, cara. Meu, você tem noção como que deve ser isso aí? Vai ser engraçado demais e eu com certeza vou testar, você vai querer testar também. Jogadores que simplesmente quiserem ficar caçando, pescando ou reunir mais coisas, né? pro seu assentamento vão conseguir chegar ao ponto final do game da mesma maneira como alguém que só foca ali na narrativa. Não tem problema nenhum. Se você quer concentrar, né? Na narrativa, você pode ir alternando, também fazendo essas coisinhas paralelas. Você joga do jeito que você quiser. Foca no assentamento ou não, foca na exploração ou não, faz atividades paralelas ou não, faz missões paralelas ou não, faz só as missões principais ou não. Vai ser legal demais, cara. Se eu falo isso e muita gente fica pistola comigo e vem com mimimi aqui no comentário do tipo, ah, não dá pra confiar na Ubisoft, você tá hypando coisa que você não sabe, não sei o quê. Cara, primeiro, se um fã... O dia que um fã da franquia desacreditar na própria franquia, cara, quem que vai crer? Eu tô no hype sim, cara. Principalmente porque os envolvidos são pessoas competentes, né? E a Ubisoft tem aprendido muito nesse último ano de 2019. Então eu, cara, são 15 estúdios trabalhando juntos. Não tem... Cara, olha, é sério. Eu não vejo como esse jogo dá errado. Se der errado, eu vou ser um dos primeiros a chegar aqui e comentar, dar a minha opinião, falar o que realmente achei. Mas enquanto eu não vi nada ainda, eu posso afirmar com todas as letras. O Kalil tá no maior dos hypes e na maior confiança dessa vez. Sério. Batalhas navais. Yeah! Não teremos, tá? É diferente de Assassin's Creed 3, Rogue, Black Flag, Origins, Odyssey... Não, cara. Aqui, né, os nossos barcos serão apenas aí um meio de locomoção, como realmente os vikings usavam. Eles não utilizavam os barcos, né, pra confrontos navais. Não. Era mesmo pra exploração. E dessa maneira, eles vão abordar em Assassin's Creed Valhalla. Eu vou ser bem honesto com vocês. Batalha naval em Assassin's Creed é algo que eu nunca gostei. Talvez seja esse um dos pontos principais pelo qual eu não sou, assim, um grande fã de Black Flag e desses jogos que abordam muito isso. e eu, particularmente, eu fico muito feliz que foque mesmo na mecânica, né? Mano, ali, na terra, nos combates, na exploração em terra. É isso que eu quero ver. Se for pra mim focar em jogos... Mas isso é opinião pessoal, tá, pessoal? Vocês podem discordar. De boa. Isso é pessoal. Pra mim, um jogo onde fica envolvendo muito esse lance de barco, tal, não sei o quê, é o Skull and Bones, que, sei lá, deve ter sido engavetado pela Ubisoft também. Mas se não foi, quando sair, com certeza eu vou comprar. Mas, diferente desses jogos da franquia Assassin's Creed, é um game que será sempre voltado pra isso. O jogo inteiro será na água. Então, ou você gosta ou você não gosta, né? Já essa mistureba toda eu não curto muito, não. Então, beleza. Valhalla não vai ter combate na Val. Galera, o jogo vai contar com parkour aprimorado. É, isso mesmo, caras. Parkour. Parkour aprimorado é o que eles estão dizendo. Que sim, o game vai ter isso e vai permitir com que você se mova livremente entre as árvores. Como a gente viu lá em Assassin's Creed 3, 4, né? Black Flag e tal. e provavelmente a mecânica será igual aqui. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu até que acho legal o lance que o Connor faz nas árvores. Tipo, se você não tem nenhuma interrupção é até bonito de ver. Mas eu espero que seja mais que isso, cara. Eu não quero que isso seja apenas disponível nos galhos de árvore, tá ligado? Eu não sou Tarzan, merda. Eu espero de verdade que nós consigamos fazer isso em outros lugares do mapa, em outros lugares do terreno, né? E não só em árvore, tá? Até porque, tipo, se realmente for isso a gente vai se ver forçado a só jogar entre as árvores, né? Só usar o boneco entre as árvores se quiser ver algum parkour. Não é legal. Então vamos lá, vamos esperar. Se a Ubisoft quiser chegar arrebentando com os dois pés no peito mesmo no dia 7 eles vão começar um gameplay com uns 2, 3 minutos de parkour livre coisa mais linda do mundo e a comunidade vai à loucura. Isso é fato. Você não vai? Eu vou! Também foi dito lá na Axis de Animus, pessoal, que não! O jogo não será co-op, tá? Esses elementos online que foram ditos serão apenas para o lance dos mercenários dos clãs dos seus aliados que você vai construir vai, tipo utilizá-los para fazer as invasões e online compartilhar com outros amigos assim como você pode pegar o deles também mas ali eu aqui meu primo na casa dele nós dois jogando missão co-op aparentemente não, pessoal o jogo é single player continua sendo single player galera todas essas informações que eu estou colocando nesse vídeo eu vou tentar colocar o link de tudo que eu estou pegando aqui na descrição então depois vocês podem ver os artigos completos as entrevistas e tudo que está rolando beleza? foi dito pessoal também que existem mais de 25 novos tipos de inimigos e que mesmo depois de 20 horas de gameplay você ainda vai encontrar inimigos novos cara meu olha vai ser uma experiência totalmente nova isso para mim porque a gente geralmente está acostumado a jogar um pouquinho já encontra todas as classes que existem ali e o jogo vai variando mas não pelo jeito você por um bom tempo de gameplay você ainda vai se assustar e vai se pegar aí tentando entender qual a mecânica daquele novo personagem aquele novo inimigo para contra-atacar inclusive aquele Brutamontes que a gente viu no trailer dando um supapo violento no Ivor eles são conhecidos no jogo como líderes do anel e tem aí a capacidade de reunir tropas cara que droga vocês viram que quando nós estávamos lutando nossa quando no trailer o personagem estava enfrentando aquele Brutamonte ficou praticamente ali um x1 porque todo mundo ficou em volta só assistindo talvez seja algo parecido com isso você vai enfrentar um grupinho e no momento que você começar a travar com ele todos vão parar não sei seria legal diz que ele tem poucos pontos fracos disponíveis e nós vamos poder focar em lugares específicos para poder atacar como pernas partes menos blindadas igual mesmo no trailer que nós vimos o Ivor colocando a facada na coxa dele que ele deve ter doído para caramba muitas outras coisas já foram faladas mas eu acho melhor separar em outros vídeos porque merecem uma atençãozinha extra uma atenção especial um vídeo só para eles tá bom espero que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado tenha tirado a dúvida de vocês mas caso você tenha alguma dúvida específica que ainda não foi abordada comente aqui fale com a gente nos comentários caso o pessoal já não te responda eu vou fazer o possível para estar te respondendo também e a gente vai interagindo beleza não se esqueçam de me seguir nas redes sociais principalmente lá no twitter onde eu sou mais ativo e se você quer aprender mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed conheça a página Assassin's Creed Brasil ACBR o link está na descrição como também o link da nossa comunidade lá no Amino pessoal entre também lá no Telegram para que a gente possa conversar lá tem uma comunidade muito gente boa te esperando beleza um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu tchau